A Débora Maganha, que apresenta o Mercado e Investimentos, ela fez um estudo de como essa expectativa da inflação variou e comparou com o que aconteceu agora. Crise de 2008. Olha quanto variou a expectativa máxima de inflação ao longo de 2007 e 2008. Menos de 0,5%. Vamos ver agora, 2016, no golpe. No máximo aqui, 1%, quase nada. Crise de Covid. Olha só, umas variações um pouquinho maiores, mas também não chegam a 1%. Vamos ver agora o que aconteceu agora. Pode pôr. Olha o que o cara fez. Ele pegou em fevereiro, subiu 3% a expectativa máxima. Sabe qual dia que ele subiu? No dia que saiu a ata do Copom. Claramente, para manipular o mercado e fazer uma confusão de que a expectativa de inflação subiu com a divulgação da ata do Copom. Foi só para manipular no dia. Aí o que ele fez de novo aqui agora? Ele subiu um pouquinho e depois subiu o resto. E aí quando ele subiu 3%, criou uma média um pouquinho mais alta que embasou tudo que as pessoas estavam fazendo. Isso aqui, irmão, é potencialmente gente manipulando o mercado para ganhar 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões. Imagina se a gente descobre que os mesmos fundos que fizeram posições grandes ou bancos eram aqueles que botaram 8%. Imagina se a gente descobre isso.